olá meus amados brothers tudo bem com vocês espero que sim seja bem vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje gente é muito interessante para vocês nós vamos estar anunciando aqui uma casa venda tá que é de um proprietário não é minha e ele pediu para que eu esteja aí filmando e caso vocês se interessarem aí vocês entra lá no nosso direct no nosso instagram que nosso instagram é receitas Maranjo Family e aí a gente pode marcar para vocês virem fazer uma visita fica localizado aqui na região dos lagos Cabo Frio segundo distrito tá uma casa excelente tamanho aí aqui ó sem comentário vocês vão ver enorme tem ali um só outro quintal ali de Gramado gente já dá outra casa enorme tá muito espaço tem espaço lá na na área gourmet nos fundo gente vocês vão ver que casa maravilhosa tá bem localizada vocês vão ver não vou nem falar aqui vocês vão ver o vídeo e vão ver que vale a pena gente então se estiver interessado entre em contato aí com a gente é o valor tá ele que é 380 mil na casa mas aí vocês vê o vídeo até o final como tem muitas informações e vocês desejando tá vocês fazem um contato aí com o proprietário conversa tá bom aí vocês vão falar direto com o proprietário eu tô aqui só apenas gravando o vídeo e mostrando vocês a localização tudo certinho então assim fica bem melhor direto com o proprietário tá e pedir quem não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações comente compartilhe esse vídeo aí para mais e mais pessoas seus familiares a cada vez quer adquirir aí tem uma casa tá para eles ficarem vendo aí é muito bom né e a casa assim tá venda é que vocês vão ver ela até por dentro por fora tudo ele vai explicar tudo aí junto comigo para vocês então agora chega de mais conversa mais enrolação né mano de fama vamos para o vídeo então meus amados ó tá aqui ó para vocês ter noção essa aqui é uma rua de chão tá gente mas vocês podem ficar tranquilo ó aqui ó choveu muito ó mas aqui não imposta água ó e outra coisa que queria mostrar vocês ó a extensão aqui da frente seja ver ó é enorme outra coisa curiosa daqui vocês consegue ver amarar o peixoto tá gente ó fica mais ou menos a 300 metros aí antes que vocês perguntam para vocês pegar um ônibus tem ponto de ônibus ali bem próximo ali ó 300 metros daqui da casa ó vou ver se eu dou um zoom aqui aproveitando e você ó vocês já estão conseguindo ver carro passar lá gente ó ó estão vendo e ó passou outro para vocês ver que aqui a gente está falando aqui ó deixando tudo esclarecido para vocês ó a reserva da marinha e lá reserva da marinha e atrás daquela reserva de maravilhosa gente você já vão estar de frente com a praia né a praia né a praia é atrás dessa vegetação aí isso aí para vocês curtir aí com a família final de semana dá para vocês ir andando para a praia eu vou de bicicleta pode ir de carro tá então só para vocês ter uma noção aí dessa maravilhosa casa aí então olha vamos dar início aqui ó vou mostrar aqui a linda casa aqui e localizada tá gente fica aqui se for em linha reta fica mais ou menos aqui um uns 1500 da quilômetros assim da praia mas é que a gente tem que dar volta no condomínio né mas a pé dá para vocês andar aí uns 20 minutos a pé 25 minutos de carro de carro uns 10 minutos tudo tranquilo então bem localizada vocês têm acesso aí é pra búzios direção aí a rio das ostras vou mostrar essa casa aqui maravilhosa aqui para vocês tá rua tem escoamento escoamento dá uma larga isso proprietário tá aqui comigo ele vai estar mostrando aí passo a passo aí vocês vamos entrar vamos mostrar aqui a frente é 20 metros 20 metros de frente e por vinte e três e sessenta dá um total de quatrocentos e sessenta quatrocentos e setenta metros quadrados temos aqui essa área aqui né que chama muita atenção ó o verde né pé de cana coqueiro olha que espaço maravilhoso gente vão acompanhando aí o vídeo aqui ó gramado tá limonheiro taiti já tem já vai logo já tem uns brinde né limonheiro gosta da flora prato cheio laranjeira lá as laranjeira né vamos lá vamos mostrando mais de perto aí vocês já vão estão conhecendo aqui gente a extensão muito boa tem outros pés aqui que eu não sei o que que é amora amora bananeira banana banana d'água olha que maravilha gente aqui mais dois coqueiros produzindo muito ó o pé de coco produzindo muito ó de vento a polpa e tem um maravilhoso aqui pé de cajá de cajá que já até é cajá né é cajá já está até ó dando frutos gente ó olha que maravilha e é um pé de cajá controlado quer dizer que ele é pequeno e você mantém ele na altura que você quer sempre é isso que eu tô admirado vamos lá que ele vai mostrar mais alguns detalhes aí para a gente vamos lá acompanha o vídeo e vai botar todos os detalhes aí para vocês e aí lá tem uma área por meio aí uma futura cozinha né que está inacabado mas tem o material para poder terminar a telha colonial está quase pronta hidráulica elétrica está pronta funcionando aqui temos um banheiro já é funcional já está funcionando já está funcionando gente ó chuveiro eletricidade ó tá com o piso já está bem desenfinalizado ó tem aqui ó tem aqui o lavatório ó tudo certinho gente ó já está pronto para o uso ó tem uma janela porta tudo perfeito ele mandou um quarto aqui que atualmente eu uso para guardar minhas ferramentas é por enquanto é para guardar ferramentas gente ó isso é um quarto futuramente pode se tornar um quarto mesmo é para hóspede é já está a parte elétrica né é a parte certinho funciona só colocar um rebaixamento de de teto ó já tá castelha colonial tudo certinho não tem lá e aproveitando que estamos aqui falou que tem um material aqui né possivelmente né tem material aqui tem umas calhas ali com as conexões para poder botar em volta da casa para poder jogar a água da chuva lá fora na calha da rua que é a calha que a gente usa para escoar água da chuva e tem armadeira de um telhadozinho pequenininho aqui do banheiro porque o banheiro tem laje vamos mostrar vocês aí ó que é para suportar a caixa d'água ele tem laje vamos mostrar vocês agora o que ele explicou aqui para ficar tudo explicadinho para vocês saber detalhe por detalhe só mil litros d'água ali tem o vão que já está preparado para receber o madeirame que está dentro do quarto nem vocês já viram e as telhas para ser usada ali também que está ali em cima já tem um chuveirão ali ó conforme vocês estão vendo a maravilha isso eu vou filmar aqui para vocês verem daqui ó gente ó ó uma extensão aqui enorme gente ó bom para vocês tem aqui também vou mostrar vocês aqui ó tem outro corredor aqui lateral ó para entrar a ventilação ó maravilha vou mostrar agora outro ângulo aqui vocês sabem ó foi entrada né onde tudo começou a gente entrou aqui a frente ó tem um local ali para colocar uma rede cabe cinco carros né coberto coberto ou naquela área ali de verde ali é muito mais uma extensão bem agradável gente tem aqui a entrada da casa ó para vocês verem tem mais um verdinho aqui ó cerola vamos estar mostrando vocês aqui a parte interna tá bom então vamos entrar agora então gente para deixar esclarecido antes até que vocês perguntem é aqui ele por enquanto está morando tá então a mobília aqui é é dele tá do proprietário ele não vai não tem interesse em vender não tá só para vocês ficar ciente caso vocês fechando aí a compra ele vai desvaziar vai entregar o imóvel e vazio para vocês aqui é a sala né só três por cinco e meio ó três por cinco e meio bem grande da gente bem 20 lado ó tem aqui igual eu vou mostrar só tem uma janela ó tem a porta tá então ótimo agora a gente vai estar almoçando lá né aham a gente ficando é três por cinco três por cinco quatro também são três por cinco aqui tem um quarto né quarto é mostrar para vocês aqui ó três por cinco também três por cinco também ó muito grande ó ó tem uma janela lá tá vendo ó três por cinco daqui já estão vendo a distância o tamanho excelente então vamos passar agora mesma medida ó mesma de medida gente ó outro quarto ó tá vendo maravilha ó e agora temos aqui ó de frente para esse último quarto ó banheiro tá gente ó tá dando conta a luz cada lá tem ali ó janelinha ó tem um blindex ó com o piso até em cima ó laje ó gente nada a fazer aí fica a critério aí quem comprar quiser de repente por opinião de cores quiser trocar alguma coisa fiquem à vontade tá e a medida aqui pelo que me falou é 1,80 por 1,5 né isso exato então vamos agora mostrar a parte da cozinha gente ó tá dando contra luz porque a porta tá ali da claridade ó e a cozinha qual a metade a cozinha é mais ou menos quatro por três por quatro mais ou menos três por quatro tá gente ó não sei exatamente bem extensa mas é quase certeza que é isso aí tá e tem aqui a parte do aí é a parte dos fundos que sai no anexo lá na cozinha que nem mostramos vocês ó tem a porta ó que vocês já tem acesso aqui os fundos da casa ó tá vendo maravilha aí saímos aqui ó gente ó que maravilha ó tem um anexozinho aqui ó e pode botar as cadeirinha com a mesa lá na grama tomar café lá isso sem contar o ventinho né gente café da tarde sem contar aqui com vento maravilhoso ó que eu vou mostrar aqui vocês ó ó o pé de coco hoje tá ventando pouco ó mas vocês já viram ó tem esse ventinho aqui que aroma assim do mar uma maravilha aqui não precisa ar condicionado não precisa máximo um ventilador ventilador só no máximo é isso aí que vocês estão vendo ó ventinho ó que maravilha gente então é isso aí que a gente queria mostrar a vocês é vocês entram em contato aqui vamos deixar aqui o nosso direct aí você e detalhe né vocês vão falar aí diretamente com o proprietário então é isso aí que a gente queria mostrar a vocês ó essa linda casa e por um acaso se alguém tiver interessado a gente vai dar um jeitinho tá e passar aí nosso contato para vocês eu pensei bem aqui às vezes vocês não podem ter um instagram né mas a gente pode entrar em contato eu passar meu e-mail para vocês através aí dos comentários até mesmo meu zap tá bom então os que tiver interessado só fazer contato aí comigo a gente vai dar um jeitinho aí de chegar até vocês aí tá bom e obrigado pela presença e companhia de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau